6 de janeiro de 1975. Nesse dia, um cara chamado Brian Clough desembarcava no subúrbio da cidade de Nottingham para fazer o impossível, para fazer um modo carreira da vida real, para mudar para sempre a história do pequeno Nottingham Forest. Em uma das ascensões mais meteóricas e surpreendentes da história do futebol, Brian pegou um time comum de meio de tabela da segunda divisão e o transformou em um bicampeão europeu, superando todos os prognósticos, lógicas e expectativas. Depois da saída do treinador, o Forest nunca chegou perto de voltar a ser o que foi um dia. Em 99, caiu para a Championship, onde continua até os dias de hoje, basicamente retornando a ser o que era antes da era Brian Clough, um time de meio de tabela da segunda divisão. A missão de reerguer o Forest e repetir os feitos de Brian Clough, certamente é uma das histórias preferidas de quem adora jogar FIFA. Basta descobrir que tudo isso aconteceu na vida real, que imediatamente você, no mínimo, pensa na possibilidade de fazer um modo carreira com o clube. E é exatamente por isso que o Forest, que já estava naquele vídeo com 12 histórias mais irresistíveis para você escolher no próximo modo carreira, vai abrir essa série de ideias que a gente está dando para você. Com a diferença que, dessa vez, essa história incrível do Forest vai ter o toque, a profundidade e o realismo que a gente sempre traz e você já está acostumado a ver por aqui. Outra coisa que você já está acostumado a ver por aqui é a nossa parceria com a 1xBet, que está dando 300 dólares para quem faz o cadastro pelo nosso link, disponível aí embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Basta acessar, fazer o seu cadastro e digitar o nosso código Táticas de Futebol. Depositando qualquer valor até 300 dólares pela primeira vez, eles vão dobrar o seu dinheiro para você mandar a ver nas apostas. Legal, né? Tão legal quanto as dicas que vamos dar para uma carreira divertida com o Forest aí no seu FIFA. Ficou curioso para saber mais? Então inscreva-se no canal, curta o vídeo e confira essa sugestão de carreira especial. Em primeiro lugar, como a gente mencionou, é muito importante ressaltar a trajetória do Forest nos seus mais de 156 anos de história. Seja antes, seja depois de Brian Clough, o clube sempre foi um mero figurante, ou no máximo um coadjuvante na pirâmide do futebol inglês. Sem o treinador, ganhou duas copas na Inglaterra, fez uma ou outra boa campanha na elite, foi rebaixado, voltou, chegou a disputar a terceira divisão, enfim, nada muito grandioso. Dessa forma, fica claro entender que a era Brian Clough foi algo extremamente fora da curva na história do Forest. Clough conseguiu elevar o patamar do clube como ninguém havia feito antes, ou conseguiu fazer depois. Pensando nisso, repetir tudo isso que aconteceu na década de 70 parece ser possível só se Clough retornasse ao comando do clube. Brian infelizmente já faleceu em 2004 e encerrou sua trajetória, mas seu filho, Nigel Clough, seguiu os passos do pai e hoje é treinador na vida real. E a nossa proposta é que ele seja o comandante desse modo carreira. Se o Forest só chegou onde chegou por conta do Clough, nada melhor que outro, o sucessor direto do lendário, para tentar recontar essa história. Perfil do técnico Além de filho do homem, Nigel foi jogador do Forest durante quase 10 anos, entre as décadas de 80 e 90. Foi comandado por seu pai, que se inspirou na trajetória vitoriosa dele e depois que se aposentou, virou treinador. Iniciou sua carreira no pequeno Burton Albion, passou pelo Derby County, outro clube onde seu pai teve sucesso, e também pelo Sheffield United. Em 2020, recebeu uma proposta para comandar o Mansfield Town. Apesar de toda a óbvia ligação entre Nigel Clough e o Forest, essa junção nunca aconteceu desde que o filho de Brian se tornou treinador. E portanto, caberá a você escrever as páginas dessa nova era da família Clough em Nottingham. Objetivos Os objetivos são bem claros. Além dos que a diretoria solicitava nas finanças, exposição da marca, categorias de base e tudo mais, que pode acabar variando de save para save, a ideia aqui é tentar repetir ou, quem sabe até, superar os feitos de Brian, que como vocês puderam notar, são completamente absurdos. Ver o Leicester, um time que brigou para não cair na Premier League em 2015, conquistar o título da maior liga do mundo em 2016, já foi algo extremamente surreal para o futebol moderno. Seu desafio no Forest será ainda maior. Reestruturar o clube na segunda divisão, subir para a elite, conquistar o título da Premier League e aí depois, faturar não só uma, mas ao menos duas vezes a Champions League. Algo interessante a se destacar é que Brian Clough conseguiu tudo isso no intervalo de 5 anos e meio. Ele assumiu o clube na segunda divisão, em 13º lugar na metade da temporada 74-75 e até o fim permaneceu no meio da tabela. Em 75-76, a primeira completa de Clough, ainda não foi brilhante. Na ocasião, o Forest terminou na oitava colocação da segundona. Apesar disso, essa jornada foi fundamental para estruturar o time e montar a base que no ano seguinte conseguiria terminar em 3º lugar e aí sim, finalmente assegurar a vaga na elite. A partir daí começa a sequência surreal de Clough. Em 77-78, em sua estreia na primeira divisão, surpreendentemente levou o título com 7 pontos de vantagem sobre o poderoso Liverpool. E ainda de quebra, faturou a inédita Copa da Liga naquele mesmo ano. Em 78-79, mais um título da Copa da Liga, uma Supercopa da Inglaterra, enfiando 5x0 no Ipsich Tal, e um feito ainda mais inacreditável, o título da Liga dos Campeões, na primeira oportunidade que o clube disputou a competição. Vale ressaltar que no campeonato inglês, o Forest também brigou pela taça, mas dessa vez, perdendo a disputa para o Liverpool e terminando na segunda colocação. Por fim, em 79-80, iniciou a temporada conquistando a Supercopa da Europa diante do Barcelona, e não bastando ter conquistado o continente uma vez, o Forest foi lá e repetiu o feito, levando o bicampeonato. Essa foi a trajetória brilhante do modo carreira da vida real que Brian Clough fez. Posteriormente, ele continuou no clube até 93, e chegou a conquistar mais duas Copas da Liga, mas já em outro contexto. Repetir isso atualmente, num cenário no qual o dinheiro domina fortemente o futebol, e é muito complicado superar os mais poderosos, diria que é um milagre. Mas é justamente a grandeza desse desafio que torna essa carreira muito interessante. Como parâmetro de tempo para conquistar tudo isso novamente, você pode planejar sua carreira em 5 ou 6 temporadas. Gerenciamento do elenco. Vale destacar que para iniciar sua jornada, o elenco já possui nomes interessantes, como Lewis Graban, atacante de 33 anos, com passagens por Barnumoff, Sunderland e Aston Villa. O zagueiro Joey Orwell, avaliado em 4 milhões de euros, e que possui o maior valor de mercado do elenco. O meia João Carvalho, português que foi a maior contratação da história do clube. O defensor brasileiro Rodrigo Elay, que chegou a vestir a camisa do Milan, entre outros nomes. Nos últimos anos, o Forest sempre esteve entre os clubes que possuíam alguns dos elencos mais valiosos da Championship e, portanto, é possível já brigar pelo acesso imediatamente, caso você consiga extrair o máximo do seu plantel. Mas para repetir todos os grandes feitos, obviamente você precisará de reforços ao longo da sua caminhada. E aí que entramos no mercado de transferências. Vale ressaltar que na época de Brian Clough, a base do time campeão inglês era a mesma do time que disputava a segunda divisão, um ano antes. A montagem do time ocorreu naquele período ainda na segunda. Posteriormente, para a disputa da Liga dos Campeões, a diretoria buscou reforçar mais o time, com destaque para a contratação do atacante Trevor Francis, que chegava do Birmingham e foi a primeira transferência da história do futebol britânico a superar a marca de 1 milhão de libras. Mais tarde, o atacante acabou sendo o autor do gol do primeiro título europeu do time. Mas comparar o cenário de 40 anos atrás com o atual é bastante complicado. Hoje, mais do que naquela época, o dinheiro fala mais alto e os times conseguem montar verdadeiras seleções. A boa notícia é que mesmo diante desse cenário, ainda é possível encontrar exemplos de clubes que foram extremamente competitivos, gastando pouco ou menos que os maiores clubes da Inglaterra e da Europa. Pensando no primeiro momento, no qual você não vai ter tanta grana e ainda assim vai ter que dar um jeito de montar uma equipe qualificada num cenário nacional, o exemplo mais óbvio é o Leicester, que como a gente mencionou, talvez seja o case de sucesso mais palpável para se inspirar na vida real. Para montar o time campeão inglês em 2016, o clube fez contratações absurdamente certeiras, com destaque para Vardy, Marès e Canté, que somados custaram, acreditem, menos de 7 milhões ao clube. O Leicester fez um trabalho impecável de descobrir grandíssimos talentos a baixo custo. Vardy veio do pequeno Fleetwood Town, da terceira divisão, Canté, do pequeno Cain e Marès, do Le Havre, da segunda divisão francesa. Então, desde a Championship, já faço uma busca minuciosa por grandes joias em divisões inferiores na Inglaterra, em clubes menores de outras grandes ligas ou em ligas menos valorizadas do velho continente. Conforme for crescendo dentro do cenário nacional, subindo de divisão, ganhando altíssima grana da Premier League, você ainda pode seguir o modelo do Leicester, que aos poucos passou a gastar mais depois do título. Hoje, a maior contratação da história do clube é Yuri Tillemans, que veio do Mônaco por 45 milhões de euros. Atualmente, a maior contratação da história do Foist é João Carvalho, que veio do Benfica por 15 milhões. Para a segunda divisão, é um valor alto, que mostra que o clube tem investido bastante para subir. O resto dos principais reforços estão todos na faixa dos 5 ou 6 milhões. É um bom parâmetro para você seguir como modelo no primeiro ano de clube. A partir do momento que você começar a disputar a Liga dos Campeões, por mais que você conquiste o título em inglês, ainda assim vai entrar como um azarão do cenário continental. A questão é que mesmo não sendo favorito, e não tendo um time estrelado, é possível surpreender logo de cara na Champions League e chegar nas fases finais. O Forrest fez isso com o Brian Clough, conquistando dois títulos em suas duas primeiras participações. Mas trazendo para o contexto mais moderno, dá para citar o Villarreal, que conseguiu em sua primeira participação na competição, alcançar as semifinais em 2005 e 2006. Tudo isso estando situado numa cidade minúscula de apenas 50 mil habitantes, sem grandes patrocínios e gastos absurdos. Nesse caso, o grande mérito do Submarino Amarelo foi aproveitar as oportunidades de mercado para trazer craques que estavam em baixa na época. Riquelme Forlan viviam péssimos momentos em Barcelona e Manchester United. Sem nada a perder, o Villa decidiu ignorar a má fase e apostar no talento dos sul-americanos, gastando cerca de 11 milhões para trazer os dois. Então, uma segunda sugestão é, fique atento a ótimos jogadores que estão em má fase nos clubes maiores ou estão em baixa no mercado. Por fim, caso você conquiste o título em inglês e depois a Champions League, aí sim, você pode ter mais liberdade para gastar muita grana. Categorias de base Em relação aos jovens, o Forrest nunca foi uma enorme referência na revelação de grandes talentos. No entanto, alguns jogadores importantes da história do clube acabaram saindo da base, como são os casos do defensor Vivian Anderson e do meia John Robertson, peças importantes do histórico time dos anos 70. Roy Keane, icônico jogador do Manchester United nos anos 90, apesar de ter sido revelado pelo Rock Mountain, da Irlanda, foi comprado bem cedo pelo Forrest e foi lá que ele explodiu para o futebol inglês. Mais recentemente, é possível destacar Patrick Bamford, do Leeds, Jamal Lassellis, do Newcastle e Matt Cash, do Aston Villa, como nomes interessantes revelados pelo Forrest. Portanto, se você quer manter um histórico mais realista, invista na base, mas sem exageros. Se tiver uma ou duas peças para fazer parte do seu time, já está de ótimo tamanho. A recomendação aqui é explorar o próprio Reino Unido, enviando olheiros para a própria Inglaterra, Irlanda, Irlanda do Norte, País de Gales e Escócia. No nível internacional, historicamente o clube costuma observar muitos portugueses, franceses e holandeses. Com todas essas informações em mente, basta você colocar a mão na massa e iniciar o seu modo carreira com o Forrest de Nigel Clough. E aí, gostou? A gente também quer saber qual é a ideia de modo carreira que você está jogando ou está prestes a começar a jogar por aí. Aliás, se você contar ela aí embaixo nos comentários, todo mundo que acompanha aqui no nosso canal vai poder ver o que você está fazendo também e quem sabe até se inspirar para fazer a mesma coisa no próprio modo carreira deles. Um grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho